Dando aqui uma moção honrosa a nossa companheira do PSDB de São Paulo, que aqui falou com tanta maestria, a deputada Mara. No dia desse, senhor presidente, lendo o regimento interno aqui da Câmara dos Deputados, eu encontrei, no capítulo 2º das sessões públicas, no artigo 79, parágrafo 1º e 2º, duas inscrições que mexeram muito comigo. A primeira diz assim, que a Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso. E no segundo parágrafo, onde o presidente que conduz a nossa sessão, ele invoca a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, para que o trabalho fosse iniciado, ou seja iniciado. Eu quero notificar com isso que, há algumas semanas atrás, eu fiz uma visita à Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma das maiores entidades desse país, que produz o livro sagrado mais lido, mais divulgado e mais vendido no mundo, e que, por consequência, produz alimento espiritual para o Brasil. Eu me emocionei ao encontrar ali, senhor presidente, um programa, por ele idealizado, chamado Bíblia para Pessoas com Deficiência. A Casa da Sociedade Bíblica do Brasil, ela produz cerca de 80 mil Bíblias por dia. Todavia, o equipamento que eles têm para produzir uma Bíblia para deficientes com visão ou deficientes de visão, produz apenas 4 Bíblias por dia, que é a Bíblia em braile. O país tem 160 mil pessoas com deficiência visual. Essa casa deveria, ou aquela casa, levaria cerca de quase 100 anos, ou pouco mais de 100 anos, para produzir toda a Bíblia necessária, para que todas as pessoas com deficiência visual pudessem aqui lê-la. Então, eu quero aqui, com essa oportunidade, fazer um requerimento de voto de louvor à Sociedade Bíblica do Brasil, pelo programa A Bíblia para Pessoas com Deficiência Visual. Termino aqui o meu pronunciamento, agradecendo essa casa, e deixando uma palavra ao senhor, senhor presidente, caro deputado Nascenso, que se um dia eu aprender o que o senhor já está esquecendo, eu fico muito feliz, viu? Aí eu vou ser um deputado bem qualificado. Parabéns pela condução da sessão. Obrigado.